sobre a importância de saber o que você realmente quer para a sua vida. Olá pessoas queridas, aqui é a Agatha Harper, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de agora eu vou falar sobre o que você realmente quer para a sua vida. Porque a partir dessa definição, do que você realmente quer para a sua vida, você vai conseguir manifestar tudo aquilo que você quer atrair para a sua vida. A primeira coisa importante é a gente saber que parece muito fácil quando alguém pergunta o que você quer. A gente pensa que se a gente estiver no lugar da outra pessoa, é muito fácil responder, é muito simples e assim, não precisa nem pensar. Quando a pessoa já está nesse nível de que ela nem precisa pensar para falar, é porque ela já teve consciência bastante de saber realmente o que ela deseja. Só que a maioria das pessoas ainda não está com esse nível de consciência. Muitas das pessoas, por exemplo, que eu atendo nas sessões individuais, quando eu faço essa pergunta, elas não sabem direito o que elas querem, elas ficam indecisas entre uma coisa ou outra. Ou na maioria das vezes elas querem muita coisa até contraditória. E se a gente quer muitas coisas, primeiro eu fico difícil focar, eu tenho que me calma que eu vou explicar sobre o poder do foco mais lá pra frente. E o que acontece também? Pode ser que essas coisas, elas sejam contraditórias. Uma coisa que a pessoa deseja, ela não encaixa com aquilo que ela também deseja. E aí a gente vai mandando essas informações conflitantes para o cérebro, e o cérebro não sabe, então, o que ele dá pra gente? Por quê? Uma coisa conflita com a outra. Então a gente precisa definir o que realmente a gente quer manifestar na nossa vida hoje. Então a gente faz essa seguinte pergunta. O que você quer manifestar aí na sua vida hoje? E eu tenho certeza que nessa hora muitas pessoas vão responder muitas coisas um pouco, assim, muito vagas, muito abrangentes. Por exemplo, se a pessoa, ela quer mais dinheiro. E aí, né, tem a pergunta. O que você quer, né, manifestar aí na sua vida hoje? Ah, eu quero mais dinheiro. É muito vago, pessoa querida. Por quê? Se você tá falando isso, o seu cérebro está levando isso pra sua mente inconsciente. Então se você fica nisso, né, ah, eu quero manifestar, eu quero mais dinheiro pra minha vida hoje. Tá bom. Então, você tá andando na rua, você encontra uma moedinha de 50 centavos, geralmente, é mais dinheiro, não é? Seu cérebro tá interpretando isso lá na sua mente inconsciente e o universo também está recebendo essa mensagem aí de forma, né, nada definida. Então se você diz, eu quero mais dinheiro, ok, você tá aí na rua, encontra mais uma moedinha de 50 centavos, uma moedinha de 5 centavos já é mais dinheiro. Eu digo isso, né, o exemplo da moedinha de 50 centavos, porque teve uma época da minha vida que eu ficava nessa. Eu quero mais dinheiro. E aí eu vivia andando na rua e achando moedinha de 50 centavos. E aí eu falava, ok, eu não perdi, legal, né, 100 centavos, gratidão, é mais dinheiro. Por quê? A culpa foi minha, porque eu não defini quanto a mais dinheiro eu queria atrair pra minha vida. Então você precisa ser mais específico. Só que aí, antes também da gente ser bem específico naquilo que a gente quer, a gente precisa definir em qual área está aquilo que você quer. Por quê? Estela, o que você quer aqui, querida? Não tem nada pra você hoje. Por quê? A gente tem grandes áreas. A gente tem a área da saúde, a gente tem a área financeira, a gente tem a área dos relacionamentos e a gente tem, por exemplo, a área espiritual. Então, é claro que a gente tem que ter metas pra todas as áreas da nossa vida. Só que na hora da gente manifestar os nossos desejos, a gente precisa definir em qual área esse desejo está. Eu quero manifestar um grande amor? Eu quero manifestar mais dinheiro pra minha vida? eu quero manifestar a saúde, eu quero manifestar Estela Harper Vieira. Consegui pegar o que ela queria. E me mostrou meu livro. Livro da Sobrevivência ao Estresse. Então, vou deixar ele aqui separado, de acordo com o portal de círculo, quando o livro cai aí na nossa frente, que a gente precisa ler. Gratidão, Estela. Então, você precisa ver, né, qual a área aí, dessas grandes áreas, o seu desejo está. Porque você precisa, principalmente, quando você é iniciante nesses processos de manifestação, de realização de sonhos, de leito de atração, de cocriação, você é inexperiente, você precisa ter uma área definida. Por quê? Tem o poder do foco. Então, se eu foco em uma coisa, é mais fácil eu expandir isso, é mais fácil eu manifestar, é mais fácil eu atrair isso para a minha vida. Agora, se eu fico, né, eu quero casar, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero ganhar 100 mil reais, eu quero evoluir espiritualmente, a ponto de chegar lá, né, assim, uma mão de budista. Tá vendo? É muita coisa, de uma vez. Principalmente, para quem está começando. Então, se você está começando, ou se dessa vez, você decidiu o que vai fazer certinho, do jeito que tem que ser, você precisa definir apenas uma única, exclusiva área, aí, para você realmente conseguir atrair isso para a sua vida a partir de hoje. Então, primeira coisa, defina, né, essa grande área, aí, que você quer. E, às vezes, você vai ter que parar, você vai ter que sentar para refletir, porque pode ser no seu coraçãozinho, né, você queira, por exemplo, um relacionamento com os sonhos, porém, você queira também uma vida financeira melhor. E aí, eu estou te falando para escolher uma única área. Então, se você tiver essa indecisão, você para, você reflete, né, sobre isso durante alguns dias, ou você também pode partir do seguinte princípio, o que está pior na sua vida hoje é a questão de relacionamento? Não ter um relacionamento hoje está te deixando lá na depressão profunda, você está se sentindo muito infeliz, insatisfeito com a vida, você vê, né, aí que todo mundo tem um pares, só você não tem, isso está te deixando muito para baixo, isso está atrapalhando as outras áreas da sua vida. Ah, meu amor, você já achou que você queria lá, agora você, sossega. Não está na hora de sossegar, não. Quando a gente faz as coisas ao vivo, acontece essas coisas primeiras. Né, pessoas? Então, se você percebe que isso está te atrapalhando muito em todas as áreas, por exemplo, você está no seu serviço e ao invés de você trabalhar, produzir, você fica lá, né, naquela depressão, né, todo mundo tem, eu não tenho, aí, sua vida é o azar. Então, você vai escolher isso para você resolver tratar a sua vida hoje. Agora, se isso te incomoda, mas nem tanto, por exemplo, a vida financeira está indo lá de mal, ou a pior, você não está tendo dinheiro para nada, suas contas estão todas atrasadas, telefone só toca, cobrança, gente bate na sua porta aí só para te cobrar. Então, você está priorizando, né, uma coisa que está aí de mal, a pior. Então, se você está meio indeciso, né, sobre o que você vai escolher para manifestar, qual área, então, aí você pega a área que está te deixando mais insatisfeito nesse momento atual. E aí, depois que você definir essa grande área, aí sim, a gente vai pegar esse objetivo. Estela, deixa eu trabalhar, menina. Vou botar uma roda nas minhas anotações aqui. Está tacada, né, Estela? A gente vai pegar essa grande área e a gente vai definir isso de forma mais precisa, como eu havia falado no começo do vídeo. colocar isso de uma forma bem definida, bem específica, bem objetiva, porque não adianta nada você só falar, eu quero um grande amor, eu quero relacionamentos dos sonhos. Tá, mas como é que é isso, né, como é que é um grande amor, como é que é um relacionamento dos sonhos? Eu quero uma vida financeira ideal, eu quero ganhar mais. O que realmente significa isso? Então, você tem que pegar e colocar no papel uma frase da forma mais clara possível. Por exemplo, se for melhorar as finanças, né, ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar 10 mil reais a mais no final de todos os meses. Ou eu quero 100 mil reais, eu quero 50 mil reais, eu quero 30 mil reais. Defina isso especificamente, porque quando você define isso, coloca de forma bem objetiva, fica fácil de você decorar isso, e aí a gente vai trabalhar também, né, com alguns dos segredos da manifestação, fica fácil de você decorar isso, fica fácil de você repetir isso pra você mesmo várias, várias, várias vezes ao longo do dia, que a gente vai estar trabalhando com o princípio da autossugestão, porque não adianta também só definir aquilo que você quer e deixar guardado lá na gaveta, né, fez aquela frase linda, né, colocou no papel tudo direitinho, fica lá um dia, dois dias pra definir isso, aí ficou aquela frase perfeita, né, e aí deixou o caderno abandonado lá no fundo da gaveta, vai funcionar? Não, também não vai funcionar. Por isso que muitas pessoas dizem, né, que esses processos de manifestação, de atração, de cocriação, isso não funciona, porque elas fazem a parte, né, que é um pouquinho mais complicada, que é realmente definir o que quer, só que elas deixam esse desejo abandonado, então, não vale, aí vai atrair mesmo. E uma outra coisa também que acontece nessa questão de definição de desejo é o seguinte, muitas pessoas, elas acham que elas querem uma coisa, só que na verdade esse desejo não é delas, esse desejo foi herdado, foi passado, foi transmitido de outras pessoas e muitas vezes isso vem até da infância. Então, se você, por exemplo, quando eu disse, né, que ia ser fácil escrever isso em uma frase e depois você decorar essa frase pra você repetir várias vezes ao longo do dia, se você pensou aí, né, ai, mas como é que eu vou decorar isso, né, como é que eu vou ficar aí repetindo isso, tá difícil. Se você partiu desse pensamento, né, desse sentimento que, ai, tá difícil, como é que eu vou fazer isso, é porque isso já é um sinal de que esse desejo não é seu, esse desejo é de alguém, porque quando a gente deseja alguma coisa, aquele desejo vem lá do fundo da nossa alma, que a gente realmente deseja, que a gente tem paixão naquilo, a gente não precisa nem ficar lendo pra decorar, porque já tá internalizado dentro da gente aquilo, entende? E ai, eu falo, isso porque muitas vezes os desejos eles são impostos, principalmente na criação, quando a pessoa vai optar por fazer, por exemplo, o vestibular pra tal coisa e fica lá a família palpitando, ou o pessoal da escola palpitando, os amigos palpitando, o que a pessoa tem que fazer e ai ela acaba escolhendo uma coisa que realmente não era aquilo que ela desejava. Eu digo isso porque dias pra trás eu vi uma eletricista aqui em casa e ai ele foi me contar a história do filho dele tava esperando ele lá num local que já tava terminando medicina e eu ah que legal né ai ele foi contar que quando é tipo era um dia antes de fazer a inscrição definir o curso que ele queria o filho dele queria prestar pra arquitetura só que como ele é eletricista ele disse pro filho dele que arquitetura era uma profissão que não dava dinheiro e ai né não adiantou falar com o filho dele porque o filho dele insistiu que queria fazer arquitetura ai foi né ligar lá no maior desespero com o amigo dele pra poder conversar com o menino porque tinha só mais um dia pra definir e ai na cabeça deles né o curso que era bom né o curso que dava bom como diz as pessoas era medicina e ai foi vim esse amigo dele lá né e conversou e conseguiu fazer o menino pôr a inscrição lá pra medicina ai eu fiquei pensando tá bom né mas será que a arquitetura realmente dá menos dinheiro do que a medicina ué depende de como esse menino né vai trabalhar né depende daquilo né que das oportunidades que vão aparecer na vida dele se ele vai agarrar as oportunidades ou não então depende de uma série de coisas e mesmo assim se no futuro se ele tiver ganhando muito dinheiro mas será que ele vai ter satisfação interior porque só o dinheiro sozinho assim a gente tá realizando o nosso propósito a nossa missão não preenche esse espaço vazio e ai a pessoa quando vê né ficou lá 20, 30, 40 anos fazendo uma coisa que não gosta pode ser que ficou até doente porque o corpo né somatiza as nossas emoções e pode ser que ele esteja muito infeliz deprimido né e ai ao final ele perceba que tem que fazer uma outra coisa tem que pôr mais sentido mais propósito na vida e ai por que que eu digo essa história porque muitas vezes quando eu falo pra você definir o seu desejo ai você vem me colocar né no papel um desejo que não é seu criatura então se esse desejo também não for seu vai ser mais difícil as leis da atração da manifestação da vibração funcionar pra você vai ser mais difícil vai ser mais devagar e vai ser mais pesado também porque quando a gente deseja aquilo realmente que é nosso é muito mais leve é muito mais fácil a vida flui muito mais então fica também né essa esse complemento ai do desejo esse desejo realmente é seu ou é um desejo imposto por alguém ai da sua família pra você quando eu digo da família muitas pessoas falam assim ah mas Agatha nem mora mais com meus pais então pode ser a pessoa que seja a sua companheira ai né o seu companheiro você quer fazer uma coisa e a pessoa te manda né fazer outra coisa então por isso que você tem que pensar ai direitinho se o desejo que você quer manifestar hoje é realmente seu e lembrando daquilo né depois de colocar esse desejo de forma bem mais específica um exemplo também que me aconteceu dias pra trás uma cliente né queria manifestar um carro a cliente queria manifestar um carro e ai né ela disse assim que tinha aparecido a oportunidade dela ganhar um carro lá do não sei quem da família dela mas era um carro assim que ela não sabia nem se andava ai eu comecei a rir e falei assim mas você definiu né na sua lista aí do seu desejo que tipo de carro era a cor desse carro o ano desse carro né essas coisas assim pra deixar isso mais definido ela não eu só pensei né que eu queria um carro então uma coisa né que locomovesse né que pudesse me levar aí pros lugares que eu preciso ir fazer as compras lá pra vender as coisas né que ela produzia eu tá então esse carro aqui aí apareceu pra você que alguém quer te ceder da sua família né é um carro né mesmo que ela não tinha certeza se andava ou não né se andar com muito tempo eu falei é um carro você pediu e o universo te deu eu sempre brinco com as pessoas que eu atento que eu falo assim que o universo escuta o desejo e diz ok seu desejo é uma ordem e aí ele manifesta por isso a gente tem que ter muito cuidado também com as coisas que a gente pede porque desejo ele tem que ser sempre uma frase positiva ele nunca pode ser uma frase negativa porque nosso cérebro ele não reconhece a palavra não então se você pede por exemplo eu não quero ficar doente o cérebro assim como o universo ele vai cortar a palavra não e vai entender eu quero ficar doente ou eu não quero ficar pobre eu não quero mais ser pobre o universo corta lá assim como o nosso cérebro e tá vem a frase eu quero ficar pobre é a mesma coisa por exemplo se eu falo pra você não pense no elefante amarelo pá todo mundo aí parou né pensou na hora em um elefante amarelo porque o cérebro ele não entende a palavra não então se eu digo não pense o cérebro já tá procurando o que que ele vai pensar não pense num limão verde o cérebro corta assim como o universo corta e aí já vem né essa imagem pra nossa mente a única vez que a gente não consegue pensar em algo quando a gente tem né antecede essa palavra não é quando a gente a gente não conhece a coisa por exemplo não pense no yuchuchuchaco você não sabe o que é o yuchuchuchaco nem eu sei o que é isso porque eu acho que eu criei essa palavra aqui agora então a gente não sabe o que que é o chuchuchaco então o cérebro ele não pensa mas se você tiver muita consciência de si você percebe que a sua cabeça ficou assim né pum 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 tentando né achar uma imagem do que que se dá desse chuchuchaco que a Agatha tá falando porque o cérebro ele não entende a palavra não então mesmo que você não conseguiu visualizar o yuchuchuchaco o cérebro ficou procurando porque supriu a palavra não então quando você vai definir o seu desejo nunca use uma frase negativa né que comece com não nunca mais não quero não aceito elimine essas palavras aí do começo das suas frases da manifestação do seu desejo ok e de preferência pense sempre também no tempo presente porque passado já se foi o futuro ainda não chegou se você fala assim por exemplo eu quero ganhar 10 mil reais no ano que vem assim o ano que vem para o seu cérebro o ano que vem ele vai estar sempre sendo o ano que vem porque você não está ainda específico não está definido porque quando chegar 2023 o ano que vem vai ser o que? 2024 quando chegar 2024 o ano que vem vai ser 2025 então a gente tem que colocar essa nossa definição do nosso desejo de forma bem definida o mais específico possível porém também de uma forma fácil porque o segredo como eu já disse é pegar essa frase e ficar repetindo várias e várias vezes para usar o princípio da autosugestão no nosso cérebro ok porque a gente tem que pegar essa nossa frase desse nosso desejo e aí fazer ele virar uma meta porque se ficar também só no mundo dos desejos o desejo ele é mais difícil dele virar realidade mais rápido então eu tenho que pegar esse meu desejo e colocar numa meta e como é que eu faço isso transformo um sonho em uma meta eu coloco uma data definida então por exemplo você no seu grande a sua grande área era o dinheiro as finanças a prosperidade o seu desejo era ganhar o que? 30 mil reais por mês e aí você vai especificando né eu quero ganhar 30 mil reais em tipo hoje é dia 22 de novembro eu quero ganhar 30 mil reais até 22 de dezembro de 2022 porque a gente colocou uma data então virou uma meta só que aí pra terminar de virar uma meta a gente precisa também traçar um plano de ação a gente precisa fazer um planejamento estratégico porque se eu só sentar e ficar aqui né quero ganhar 30 mil reais até 23 22 né 22 de dezembro de 2022 e ficar aqui né mantrando isso o dia inteiro eu quero ganhar eu quero eu quero né eu tô ganhando 22 28 30 mil reais eu tô confundindo aqui eu tô ganhando 30 mil reais até 22 de dezembro de 2022 e ficar aqui né e não fazer nada vai adiantar não pessoa querida não vai adiantar sinto muito te dizer que não vai é preciso você traçar uma estratégia das coisas possíveis que você pode fazer e é preciso entrar em ação porque mesmo que você queira por exemplo ganhar um dinheiro né ganhar um milhão de reais aí na loteria você não tem que fazer a aposta tá vindo é preciso agir primeiro a gente cria uma estratégia eu quero um milhão de reais tá mas como eu vou conseguir né um milhão de reais ah eu acho que se jogar na loteria vai ser bom né então tô aqui pensando nas estratégias será que eu fiz um lançamento de um curso né aqui um curso online será que eu vou conseguir será que se eu jogar na loteria né então tá vendo são assim possibilidades que a gente vai montar uma estratégia se for por exemplo ganhar na loteria a ação é ir fazer aposta e aí você tem possibilidades né porque você já pode comprar aquelas apostas né aqueles bolões que já vem tudo pronto preenchido ou você pode manifestar os números pra você ganhar entende então é preciso agir porque sem ação não tem resultado por exemplo se você quer ganhar 30 mil reais você acha que uma boa estratégia é vender um curso online vamos falar de um livro online que é mais fácil e aí você quer vender um livro online pra ganhar 30 mil reais né até dia 22 de dezembro de 2022 daqui 30 dias e aí então o que você precisa fazer você precisa escrever o livro e aí você precisa construir seu site sua página de vendas você precisa gravar o seu vídeo de vendas se ele não vai ter vídeo de vendas como é que vai ser a apresentação disso e aí você precisa definir se você vai vender isso somente fazendo publicações não pagas ou se você vai investir em anúncio então tá vendo tem que definir essas definições são as estratégias que você tem que criar mas você tá falando essa coisa não é minha área então pessoa querida você faz a analogia com a sua área porque a minha área aqui é vender os produtos vender os livros online como eu sempre vendo eu tenho curso online pra vender eu tenho ebook que são os livros digitais pra vender e eu tenho as sessões também pra vender as mentorias então você pega isso e aplica pra sua área por exemplo pode ser que você seja da área que faz comida saudável faz bolo no pote faz eu vi um anúncio já pra trás que eu achei que tava parecendo uma delícia aquele geladinho gourmet laranjinha gourmet dindim gourmet parece que tava uma delícia e aí então você aplica pra sua área ai área mas eu sou da contabilidade eu sou da administração eu sou disso aquilo então cada um que estiver assistindo aplica para a sua área porque não tem como eu ficar dando exemplo pra todo mundo específico se for exemplo também específico e se for da minha alçada mais ou menos isso então é tema de sessão individual pessoas queridas agora tem coisa também que eu não entendo então eu já descarto falo não isso não é pra mim procura tal pessoa que entende disso então você tem que definir o seu plano de ação pra você conseguir atingir o seu objetivo no caso aqui a gente tá falando de uma meta financeira um outro exemplo também fácil né pessoa quer emagrecer ai eu quero emagrecer ai ela perde 10 gramas ai ela vai reclamar ai eu queria emagrecer né e só perdi 10 gramas né tô exagerando perdi 100 gramas ai tá o universo tá escutando eu quero emagrecer o que e se eu desejo uma ordem pá emagrecer 100 gramas ai a pessoa fica brava só que ela não definiu né tipo eu quero perder 10 quilos até 22 de dezembro de 2022 ou seja daqui 30 dias tá definir o meu objetivo além de eu ficar repetindo isso pra mim várias vezes por dia né eu quero emagrecer 10 quilos até 22 de dezembro de 2022 né pra aproveitar o ano ai né comer as coisas gostosas magras sem medo de engordar né sem peso na consciência além de ficar repetindo isso pra si mesmo tem que fazer um planejamento como é que você vai fazer isso vai ser fazendo dieta vai ser fazendo atividade física vai ser fazendo as duas coisas junto entende vai ser tomando sei lá um shake uma cápsula né um chá hoje em dia tem muito aí as dietas do chá o que que você vai fazer para emagrecer e ai além de saber o que você vai fazer que é esse planejamento estratégico você precisa fazer e aqui está também um dos grandes segredos da manifestação é a constância é a persistência não adianta eu comer saudável hoje de manhã e no almoço eu exagerar não adianta eu comer saudável o dia inteiro e a noite eu comer um sanduíche super calórico um bolo né esse pote super gostoso né super calórico não tem que fazer aquilo que você propôs a fazer até você atingir o seu resultado entende então por exemplo vai fazer um ebook né não vai investir em anúncios vai trabalhar só com postagens se eu fizer uma postagem hoje eu já vou vender não sei quantos mil ebooks que vai me dar 30 mil reais não não vai pessoa então tem que postar todos os dias todos os dias todos os dias fazer um planejamento né das postagens para os próximos 30 dias porque a nossa meta que eu tô falando aqui né é de 30 dias agora se a sua meta ainda for mais extensa então você tem que fazer esse planejamento de acordo com o mês o mês o período de tempo e até quando eu fazia parte né de uma empresa que trabalhava com marketing de rede uma coisa que eu aprendi foi fazer sempre planejamento de 90 dias que lá eles chamavam o plano de 90 dias porque com 90 dias que são 3 meses a gente já consegue colher os frutos daquilo que a gente tá buscando e aí por exemplo nesse plano de 90 dias né são 90 dias fazendo todos os dias aquilo que precisa ser feito se você vai fazer a sua dieta são 90 dias fazendo né de acordo né tipo todas as refeições né fazendo saudável do jeito que tem que fazer vai tomar o seu chazinho tantas vezes por dia lá né do jeito tem que ser durante 90 dias entende vai trabalhar pra fazer uma renda extra vendendo alguma coisa na internet então vai fazer isso durante 90 dias porque também a gente vai instalando hábitos de mudança na nossa mente e 90 dias é o que o mundo dos negócios sempre diz né que é um período legal pra gente começar a colher os resultados por isso que quando a gente vê né por isso né quando a gente vê essas promessas por exemplo lance seu curso online semana que vem ganhe né faz o famoso aí seis em sete aí né a gente vai lá paga caríssimo no curso aí depois que a gente tá lá né porque a gente acha né que eu comprei aqui hoje na semana que vem eu tô lançando meu curso e tô aí faturando né cem mil reais vendendo em uma semana só que quando a gente entra no curso a gente percebe que demora um certo período de tempo esses dias pra trás né esses dias pra trás não já tem dois meses mais ou menos uma pessoa entrou em contato comigo querendo ser meu sócio e me chamou pra ser né entrar no projeto dele que é faixa preta né pra ganhar dois milhões de reais em um ano aí tá aí peguei acertei né quem não quer ganhar dois milhões de reais um ano né tem essa principalmente eu que tô trabalhando com essas questões né de prosperidade de sucesso quem não quer isso dois milhões de reais em um ano aí depois que eu entrei com o projeto né que eu fui entender sem ele me explicar porque ele não me explicou que até a gente chegar nessa etapa de ganhar dois milhões de reais em um ano a gente tinha que gastar de dois a três anos pra construir toda a estrutura que nos possibilitasse a chegar nesse resultado e fazer eu acho que eram 14 lançamentos ao longo né desses dois a três anos aí eu pensei bonito né na hora de me vender uma coisa né de querer ser meu sócio falou assim como se fosse rapidinho né e eu acreditei que era rapidinho tipo em um ano na tipo a gente começando o projeto tipo hoje o ano que vem nessa mesma data já estaríamos faturando esses dois milhões de reais então isso que eu tô dizendo pra você os resultados eles demoram e a gente precisa ter essa consciência pra gente não desanimar e sempre quando você for estabelecer uma meta mais fácil mais simples faça um planejamento de pelo menos para 90 dias use aí nessa grande sacada do plano de 90 dias porque fica mais fácil também de você diminuir as tarefas que você precisa fazer e você controlar né você poder mensurar os seus resultados porque por exemplo quem quer emagrecer 10 quilos a pessoa não vai perder 10 quilos hoje nem amanhã nem na semana que vem ela vai perder o que algumas gramas hoje que vai juntar mais as gramas de amanhã e assim daqui uma semana pode ser que ela perca 2 quilos 4 quilos depende se ela tá fazendo alimentação saudável e se ela tá fazendo atividade física então se ela tá juntando mais outras coisas vai depender do que cada um está fazendo por isso também não adianta ficar você querendo comparar os seus resultados com os resultados de outras pessoas você sabe o que você está fazendo agora o que a outra pessoa está fazendo você não sabe você acha que você sabe porque hoje em dia também a gente vê muitas pessoas omitindo muitas informações na internet postando aí grandes resultados só que não posta direitinho o que que fez até chegar lá né o que que precisa fazer entende então não se compare com os resultados das outras pessoas porque processo ele acontece passo a passo por exemplo você definiu que você quer ganhar 30 mil reais daqui né 30 dias vendendo livros online então ou exponhamos assim que você já tem o seu livro escrito você já tem toda a estrutura pronta e tudo mais você vai começar a vender hoje pode ser que você faça uma venda hoje pode ser que você não faça amanhã você faz uma venda tipo sei lá você ganha 20 reais 50 reais então são resultados pequenininhos como no caso do emagrecimento que vão te levar até o resultado grandão e aí quando o resultado pequenininho aparecer a gente tem que comemorar porque é uma prova de que está funcionando porque muitas vezes a pessoa igual eu disse né no caso lá de ganhar 2 milhões acha que já é um resultado grandão e aí não comemora o pequeno resultado mas tipo pra quem quer ganhar 30 mil no mês não tem que juntar um monte de dinheiro e não até interessa a quantia quem quer perder 10 quilos tipo 90 dias não tem que juntar a quantidade de quilos que perdeu até chegar nesses 10 quilos então a gente tem que comemorar os resultados porque os pequenos resultados eles são a prova da manifestação eu até nos meus atendimentos e nas mentorias em grupo eu digo né para os meus alunos e as minhas alunas que a gente tem que criar um caderno do registro da manifestação para a gente comemorar essas pequenas vitórias porque quando a gente comemora a gente está reconhecendo já essas leis da manifestação da atração da criação da cocriação manifestando agindo na nossa vida e a gente está enviando gratidão ao universo e aí né não tem nada mais poderoso também do que a gratidão então a gente tem que se comemorar as nossas pequenas vitórias elas são muito importantes e uma última coisa para falar é que aliado a isso tudo que eu já expliquei né vamos aqui recapitular que a gente já está para encerrar essa definição né da grande área que você quer manifestar porque se você é iniciante é mais fácil escolher uma coisa só definiu a grande área pegou essa grande área colocou-me uma frase simples fácil objetiva e virou isso em meta e aí quando virou em meta é porque pôs data e aí criou um plano de ação e aí aliado a isso você pode usar também o poder das repetições que são os mantras né nas redes sociais mesmo tem vários mantras postados aí para você sentir né mais força sentir fé sentir coragem sentir esperança e aí você pode também escolher um mantra para você não fazer mesmo a sua frase virar o seu mantra de poder e repetir várias vezes ao dia e quando eu digo repetir é melhor em voz alta porque o seu cérebro escuta a sua voz dizendo mesmo que você acompanhe alguma tipo meditação guiada algum mantra guiado né um vídeo de frases afirmativas guiadas né que a pessoa já tem as frases prontas ao invés de você ficar só escutando passivamente procura repetir também com voz alta e assim repetir é fácil porque geralmente são poucas frases não fica mudando de frase toda hora então é fácil de você repetir mesmo assim estiver difícil escuta aí um monte de vez para você decorar essas frases e começa a repetir isso e um último segredo é a gente acreditar que o nosso desejo está se tornando real ter fé porque se você começa a fazer uma coisa e você já tem um sentimento de dúvida eu digo isso porque eu comprei um curso há mais ou menos um mês e pouco atrás e aí a gente tem um grupo no facebook e aí eu vejo muitas pessoas dizendo assim ah eu queria fazer isso mas eu estou com medo será que vai dar certo e tal aí eu já sei que no fundo não vai dar certo porque se você vai fazer uma coisa e você tem dúvidas é porque não vai acontecer lá eles estão fazendo muita postagem que estão criando os ebooks e aí querem colocar para vender mas aí estão com esse medo né ou querem investir em anúncio mas estão com medo de não vender então se tem medo não vai dar certo porque o medo é um sinal da dúvida você tem que acreditar pessoa querida é claro que assim depois da minha experiência passada com a falência que eu tive investindo em anúncios eu não aconselho você investir todo o seu dinheiro em anúncio é o que sempre dizem né não colocar todos os ovos numa única cesta porque se não der uma coisa do jeito que você espera que dê certo você tenha uma outra coisa que te proporcione uma renda até você fazer aquilo dar certo não é que você vai desistir entende então com essa minha experiência eu aprendi quando eu for investir em anúncios novamente eu já tenho consciência de que eu não vou investir tudo que eu tenho nisso num projeto só pegar todo o dinheiro que eu tenho igual eu fiz todo o dinheiro que eu tinha investir só em uma coisa só não eu sei que não posso fazer isso então são lições que a gente aprende até com os nossos erros como eu aprendi isso eu posso falar pra você só que eu vou investir e não vou ficar com medo de que não vai dar certo porque se eu tiver essa dúvida na minha mente é o que vai acontecer não vai dar certo porque a lei da atração ela nada mais nada mais nada menos é do que a gente atrai aquilo que a gente pensa que a gente vibra que a gente sente que a gente foca que a gente dedica a nossa atenção então por exemplo se eu tô fazendo um projeto e eu penso que ele não vai dar certo é isso que eu tô emanando pro universo que não vai dar certo agora se eu estou fazendo um projeto eu tenho certeza de que ele vai dar certo é isso que eu tô emanando para o universo igual quando eu falei no começo nas primeiras semanas eu tava muito mal porque eu fiquei sem dinheiro pra nada só que aí eu fui lembrando de tudo que eu já tinha estudado de tudo que eu já tinha aprendido de tudo que eu já tinha feito pra superar outros desafios que eu já tive na minha vida e aí eu fui colocando dentro de mim um mantra que eu sei que vai dar certo eu sei que eu vou conseguir eu sei que eu vou superar eu sei que eu vou sair dessa e aí quando eu fui manifestar uma nova casa pra eu mudar aí só concluindo né e aí eu consegui sair né da situação da falência em 69 dias e aí quando eu fui manifestar uma casa que eu achei que eu merecia uma casa melhor foi rapidinho nessa época eu já tinha dinheiro pra fazer né as necessidades básicas porém eu não tinha todo o dinheiro porque eu queria uma casa maior o aluguel ia ser maior né tinha que pagar o caminho da mudança tinha que pagar um monte de coisa comprar as coisas que eu precisava pra minha nova casa e aí esse dinheiro todo eu não tinha mas eu coloquei na minha mente que eu ia encontrar a casa perfeita e eu ainda coloquei uma data que eu falei que eu ia me mudar até o dia 18 de outubro de 2022 e aí as pessoas que eu comentei isso né tá mas você já juntou o dinheiro eu falei não você sabe que tem que pagar o caminho de mudança né que era 650 eu falei sei você já tem quanto eu falei nada mas você sabe que tem que fazer isso e isso pra mudar né eu falei sei mas e aí como é que você vai fazer eu não sei eu só sei que eu vou conseguir eu repetia pra mim eu sei que eu vou conseguir eu sei que eu vou conseguir tá mas você vai mudar até o dia 18 você já achou a casa não então como é que você vai fazer Agatha não sei eu só sei que eu vou conseguir e aí eu repetia pra mim isso várias e várias vezes eu sei que eu vou conseguir eu sei que eu vou achar a casa ideal eu fiz a lista das coisas que eu queria na minha casa e aí além de fazer a lista eu desejava essa nova casa do fundo do meu ser e eu já me visualizava nessa nova casa eu confesso pra vocês que nessa visualização eu não conseguia ver nitidamente o jeito que era a casa isso não aparecia pra mim eu não vou ser hipócrita eu também tinha aqui pra vocês muitas coisas que eu já consegui manifestar na minha vida eu já via nitidamente na minha cabeça a casa eu não via porém muitas das coisas que me apareciam assim as imagens turvas tinham aqui na minha nova casa e aí só que a imagem né tipo dela igual a gente vê né tem gente quase na descrição fala assim que eu fechava os olhos eu já via minha nova casa né quantos cômodos ela tinha e a modelo das portas e tudo mais não pra vocês terem uma ideia na minha imaginação nas minhas visualizações e até no meu caderno né dos sonhos da minha casa perfeita ela tinha porta de blindex né as portas de blindex as janelas de blindex tem gente são portas de madeira janelas de madeira mas você é tão lindo sabe são janelas muito lindas uma porta de entrada de madeira com vidro muito lindo então foi melhor do que eu pensei por quê porque eu tinha certeza que eu ia conseguir e aí sabe em quanto tempo eu consegui isso não foi nem duas semanas a partir do momento que eu disse que eu ia mudar até no dia 18 não deu nem duas semanas pra tudo acontecer tudo se resolver na minha vida entende então por isso que a gente tem que ter fé a gente tem que ter certeza a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir porque só a partir do momento que a gente tem essa fé que a gente tem essa certeza a gente consegue instalar isso na nossa mente que vai lá pro nosso inconsciente mais profundo e a gente expande isso para o universo também porque ficam as duas coisas trabalhando nossa mente inconsciente o nosso inconsciente e o universo que aí não tem contradição nenhuma não tem eu quero uma coisa mas aí depois não é bem aquilo que no fundo eu desejo que é uma coisa diferente porque por exemplo se eu ficasse em dúvida se eu queria uma casa ou apartamento ia demorar mas eu já tinha certeza que eu queria uma casa e eu nunca penso pelo menos até hoje nesse momento atual dia 22 de novembro de 2022 eu não penso em morar em apartamento entende então aí é um exemplo pra vocês de como existem coisas que são conflitantes ai eu não sei o que eu quero você quer mudar você quer morar onde? numa casa? ai tanto faz mas é um apartamento? ai tanto faz mas é um sobrado? ai tanto faz mas é um barracão? não barracão eu não quero não pode ser um kitnet? ai kitnet não é barracão então tanto faz não fica com essa de tanto faz define o que você quer faça né tudo aquilo que eu já falei desde o começo do vídeo e acredita acredita que é possível que é real porque sim a sua mente subconsciente vai fazer com que surjam possibilidades pra que isso aconteça e o universo também vai te mandar possibilidades pra que o seu desejo aconteça pra que o seu desejo realize só que tudo começa na grande definição o que realmente você quer e ai pra gente encerrar vou fazer a seguinte pergunta pra vocês vocês imaginam que eu sou uma gênia de uma lâmpada mágica uma gênia toda diferente então imagina que eu sou a gênia de uma lâmpada mágica e ai né você me encontrou você lá esfregou a lâmpada eu saí e faço a seguinte pergunta qual é o seu desejo o que você realmente quer manifestar hoje na sua vida você tem apenas um único desejo o que você me pediria então essa é a pergunta que eu deixo aí pra vocês refletirem aí ao longo né dos dias porque a partir dessa definição desse desejo é que sim a gente consegue manifestar todas as coisas boas que a gente quer pra nossa vida sabe por que digo que eu vou encerrar né mas vou aqui falar mais uma última coisa a lei da atração ela já está funcionando na sua vida hoje é só você olhar pro tipo de coisas que você tem na sua vida você tem coisas boas então a lei da atração está funcionando atraindo coisas boas agora você tem coisas ruins é porque ela está funcionando atraindo coisas ruins pra sua vida então se você quer aprender a usar a lei da atração a seu favor você precisa definir aquilo que você quer pra você atrair mais daquilo que você quer porque se você fica lá o dia inteiro eu não quero me atrasar eu não quero brigar eu não quero levar trabalho pra casa eu não aguento mais o meu chefe eu não aguento mais a minha sogra eu não aguento mais a minha vizinha eu não aguento mais isso eu não aguento mais aquilo eu não aguento mais ficar doente eu não aguento mais ser pobre você está atraindo coisas ruins pra sua vida lembrei que também tem muita cliente que atrai homem que não presta homem casado aí só fica pensando eu não quero mais atrair homem que não presta a lei da atração está trazendo isso pra vida de vocês porque é nisso que vocês estão pensando então quem vive fofocando falando mal dos outros fazendo intriga está só atraindo coisas ruins reclamando da vida se colocando na postura de vítima está atraindo mais situações porque a lei da atração ela não quer saber se você está reclamando disso porque você não quer mais que você quer mudar quer fazer diferente ela só está mandando mais daquilo porque ela pensa ela está falando muito de pobreza de miséria então ela gosta mais disso vou mandar mais entende aí quando você muda pra coisas positivas você definindo o que você realmente quer pra sua vida então o que você realmente quer você começa a pensar nas possibilidades e aí pensando nas possibilidades você vai atraindo mais coisas boas por isso que eu sempre digo dependente se você acreditar na letra da atração que ela funciona que ela não funciona isso pouco importa não faz diferença nenhuma porque ela já está aí na sua vida hoje é só você olhar para os seus resultados então se tem resultado positivo é porque você está usando ela mesmo que de forma inconsciente para atrair coisas positivas agora se tem coisas negativas é porque você está usando ela mesmo de forma inconsciente para atrair essas coisas ruins para a sua vida ok pessoas queridas então fica aí a pergunta que eu fiz para vocês o que realmente você quer manifestar na sua vida hoje imaginando como a gênia de uma lâmpada que pudesse te conceder um único desejo e para você refletir se a lei da atração já está funcionando com coisas boas ou com coisas ruins aí na sua vida hoje tá bom então é isso finalizamos por aqui tinha alguém ali que fez uma pergunta o curso ainda da lei da atração ele vai ser lançado só mais daqui algumas semanas tá bom não está pronto mas eu tenho aí o ebook disponível só vocês continuarem acompanhando nas redes sociais que eu vou informar com vocês não sei se antes da Black Friday eu vou ficar pronto porque também não depende de mim né então eu vou ficar reclamando sofrendo com isso porque mesmo que a gente deseja a gente tem que cumprir né algumas coisas também para a gente conseguir manifestar tudo mas então ficamos por aqui qualquer pessoa querida beijos da Agatha Harper até a próxima aula encerrando aqui no lugarzinho aqui também publicar no perfil publicar tchauzinho pessoas queridas beijos da Agatha Harper até mais até mais e são at Machado não não nem são